Os servidores da SUFRAMA fizeram mais um ato público hoje em frente à sede da superintendência no Distrito Industrial. Eles reivindicam melhores salários. Os funcionários se vestiram de branco e pararam em 100% as atividades. A gente queria sentar mesmo com o governo e discutir propostas, ver alternativas para a gente poder manter o trabalho que a SUFRAMA faz, que é um trabalho super importante para toda a região, e ter uma remuneração justa, adequada para a complexidade do trabalho que a gente realiza. Todas as unidades da SUFRAMA, nos cinco estados onde atua, aderiram ao protesto de hoje. O ato é para chamar a atenção dos nossos parlamentares, os parlamentares que atuam na área da Zona Franca de Manaus, acerca da solução apontada por quatro dos nossos parlamentares, que foi uma emenda à medida provisória apresentada pelo governo federal. A SUFRAMA tenta negociar com o governo uma reestruturação salarial. No estado de greve, alguns protestos são realizados, mas eles não param por tempo indeterminado. A greve mesmo só deve acontecer se não houver acordo. Na última, que durou 47 dias, o Distrito Industrial teve um prejuízo de 13 bilhões de reais, porque os servidores deixaram de liberar matéria-prima para as fábricas, e algumas tiveram de parar a produção por falta de material. A ouvidoria do município e o Ministério Público Federal fizeram uma fiscalização hoje à tarde no aeroporto de Manaus. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Amaral, 12 lojas foram fiscalizadas pelo Ministério Público Federal e ouvidoria do município. Sete estabelecimentos estão sendo notificados por preços incorretos e dois foram autuados por diferença de preço. E eles têm um prazo de 10 dias para apresentarem defesa. Um travesti foi morto a facadas ontem à noite no centro da capital. Um cliente é o principal suspeito porque teria se sentido enganado ao pensar que ele seria uma mulher. O travesti foi identificado como Jonathan Macedo da Silva, de 22 anos, e era do Peru. O caso ainda é investigado e, já no Parque Solimões, na zona oeste da capital, Carlos Abraão de Brito, de 21 anos, foi assassinado com vários tiros. A polícia ainda tenta identificar quem efetuou os disparos. A polícia ainda investiga a morte de duas pessoas assassinadas hoje à tarde na zona centro-sul da capital. Os dois corpos foram encontrados por volta de uma hora da tarde na rua 3, Comunidade Santa Cruz, Flores. Segundo testemunhas, eles estavam em um carro e eram perseguidos por dois homens em uma moto. Um deles, segundo a polícia, teria sido atingido quando tentou escapar. Já o outro foi encontrado dentro do veículo. Foi encontrado morto, com as perfurações na cabeça e um forte odor de entorpecentes. Não se sabe a quantidade que tinha dentro ou se realmente os caras levaram, que efetuaram o duplo homicídio, mas que tinha um forte odor de entorpecentes no local, foi encontrado dentro do veículo. Na fuga, esses dois carros foram batidos. A vizinha que está lavando roupa ouviu, ela ouviu a pancada no carro. Ela não escutou tiro, não. Aí quando ela saiu, que ela chegou aí, ela já viu foi o corpo ali estirado. Os dois corpos ainda não identificados foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A primeira suspeita da polícia é de que o crime tenha sido motivado por acerto de contas. Daqui a pouco, o IMPA desenvolve tratamento mais eficaz contra a leishmaniose. E mais, depois da morte de uma adolescente suspeita de meningite, pais de alunos de escola da Zona Sul cobram suspensão das aulas.